O gozo da Tua presença invade meu ser Senhor, quão gostoso é sentir-te em todo o meu viver Tu em mim e eu em Ti A vida assim é mais vida, convém prosseguir Em Ti, meu Deus, vou sempre estar Nas horas mais tristes da vida eu posso cantar Em louvor ao Senhor Que cuida de mim neste mundo e ao céu me conduzirá Momentos de reflexão nos conduz a orar Quão maravilhoso pra o crente é entrar no altar E clamar com fervor Sentindo que a Sua oração é ouvida pelo Senhor Em Ti, meu Deus, vou sempre estar Nas horas mais tristes da vida eu posso cantar Em louvor ao Senhor Que cuida de mim neste mundo e ao céu me conduzirá Consolo e paz me advém após a oração E eu sinto que não há vazio em meu coração Vivo cheio de Ti Senhor, pelo Teu Santo Espírito vislumbro por vir Em Ti, meu Deus, vou sempre estar Em Ti, meu Deus, vou sempre estar Nas horas mais tristes da vida eu posso cantar Em louvor ao Senhor Em louvor ao Senhor Que cuida de mim neste mundo e ao céu me conduzirá Em Ti, meu Deus, vou sempre estar Nas horas mais tristes da vida Nas horas mais tristes da vida eu posso cantar Em louvor ao Senhor Que cuida de mim neste mundo e ao céu me conduzirá Nas horas mais tristes da vida eu posso cantar Nas horas mais tristes da vida eu posso cantar Nas horas mais tristes da vida eu posso cantar Nas horas mais tristes da vida eu posso cantar Nas horas mais tristes da vida eu posso cantar